Meus amigos, vazou um vídeo íntimo da suposta namorada do Joma. E ela veio a público se explicar, falou do seu relacionamento com o Joma. E eu quero mostrar pra vocês na íntegra tudo o que ela falou, o envolvimento do Joma nisso tudo. E ele próprio veio a público, eu também vou mostrar neste vídeo o que ele falou. Tá um vídeo quente, tá um vídeo esclarecedor e muito sério. Por isso já entra aqui dando um like pra nos ajudar. É um clique, isso é fácil pra você e uma grande ajuda pra nós. E não é inscrito no canal ainda? Não fica de fora, vem pra cá, se inscreve aqui no nosso canal. Nós abordamos assuntos importantes que é de relevância você entender. E no final do vídeo uma vida especial pro irmão Rodrigo pra quem quer emagrecer de forma saudável. Tá certo meus amigos? Bora lá. Uma novidade pra ninguém que recentemente vazaram algumas imagens comprometedoras do Joma. Onde ele aparece abraçado com outro homem. E somando isso ao fato de que ele falou publicamente que não pretendia se casar porque mulher dá muita despesa. E ele, um pastor de 30 anos de idade, levou muitas pessoas a desconfiarem que ele tinha inclinações homossexuais. E desde então o Joma virou assim uma figura cômica. É comum você ver nas postagens dele as pessoas rindo, fazendo algum tipo de grassejo. E ele parece não se incomodar com isso e levar muito na esportiva. E recentemente ele surpreendeu as pessoas quando indagaram se ele era casado. E ele falou que estava apaixonado. E ainda deu nome, ainda deu nome ainda a pessoa pela qual ele estava apaixonado. Falou que estava ansioso pra ir a um evento aonde essa pregadora estaria. Olha, uma pregadora ainda mais. Joma, você é casado ou pensa em namorar com alguém? Não sou casado, mas estou apaixonado. Deus preparou essa mulher maravilhosa pra estar do meu lado. Não vejo a hora de chegar a vigília agora dia 20 e nós nos encontrarmos novamente. O nome dela é Carla Mioto. E eu estou compartilhando com todos vocês. Não era pra compartilhar, mas estou compartilhando. Pois não tem nada o que esconder. Ô Joma! E pra quem não conhece a Carla Mioto, é uma jovem empregadora que já deu até entrevistas em podcast. O teu chamado, ele requer renúncios. O teu processo, ele vem pra te esmerilhar mesmo. Ele vem pra pisar em você mesmo. Mas quanto mais pisam, quanto mais te humilham, quanto mais te rejeitam, maior é a plataforma de exaltação de Deus na tua vida. Então, o que eu quero deixar pra você hoje é isso. As circunstâncias não vão vir pra te parar. Pelo contrário. As circunstâncias vão te dar autoridade pra que você possa mudar a vida de outras pessoas em sua vida. Deus lhe abençoe. E é bem verdade que se o Joma não houvesse citado o nome dela, muitas pessoas se desconfiariam que se tratava de uma tentativa de camuflar as suas verdadeiras inclinações. Embora que mesmo ele tendo citado o nome da Carla, algumas pessoas ainda tinham a mesma suspeita. Só que a Carla não negou ou se desfez daquilo que o Joma falou. Levando muitas pessoas a procurarem pelo perfil dela. Até porque o Joma, ele brilha nas páginas de humor. Então, muitas pessoas viram esse comentário dele que repercutiu e foram procurar quem era a Carla Mioto. E agora, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês na sequência da fala dela, ela até vai comentar a respeito disso. O grande problema é que agora vazou um vídeo íntimo dela, onde existem cenas de nudez. Não é ela tendo um relacionamento com ninguém, é apenas um vídeo onde ela está expondo o seu corpo. E eu não vou mostrar esse vídeo aqui, mas vou mostrar pra vocês o que ela fala, o que ela falou a respeito disso, dessa repercussão, do envolvimento dela com o Joma, até porque algumas pessoas começaram até a especular se o Joma tinha alguma coisa a ver com esse vazamento. Então, vamos mostrar o que ela fala a respeito disso pra, na sequência, comentar. Presta atenção. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Então, eu não vim aqui falar com vocês. Não tô nada bem. Hoje eu acordei com uma notícia muito triste. Tô sendo muito bombardeada aqui no Instagram por conta disso. Enfim, vou explicar um pouquinho. Vou tentar explicar. Não tô bem. Não tô bem. Não tô bem mesmo. Porque é uma coisa que eu tô vendo as pessoas dentro da igreja fazer. Pessoas que vivem dentro da igreja e expondo outras pessoas, assim, de uma forma muito cruel. Enfim, eu vou falar aqui, vou abrir pra vocês. Eu não sou de vir a Instagram pra poder falar sobre a minha vida pessoal, sobre apontamento, sobre julgações, sobre críticas, sobre fofoca, algo do tipo. Só que hoje passou do limite. E eu não vou deixar as pessoas falarem, fazerem o que elas querem fazer comigo, com meu nome, seja o que for, e eu não vou falar nada. Até porque quem me justifica é Deus. Mas hoje eu necessito falar sobre isso. Porque eu, como ministra da palavra, vejo muitas pessoas, muitas mulheres vivenciando isso dentro da igreja e tendo que ficar em silêncio. Só que eu preciso falar sobre isso aqui. Infelizmente, infelizmente, um abençoado, uma pessoa que se disse é crente, porque pra mim uma pessoa dessa não é crente. Ela nunca conheceu a Jesus de verdade. Pra quem não sabe, eu vim do mundo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, tenho família. Mas eu não tenho um respaldo nenhum de uma paternidade e uma maternidade. Não tenho. O que eu vivo, o que eu passo hoje é sozinha, eu e Deus. Pegaram um vídeo meu do meu passado, uma história minha passada, de algo que eu tive no passado, um relacionamento do passado, e vieram expor agora. Por conta de um amigo que eu fui ajudar. Pra quem não sabe, o Alex, ele não é meu namorado. O Alex não é nada meu. Eu simplesmente deixei o Alex fazer uma brincadeira no Instagram dele, onde isso repercutiu. Muitas ambações, muitos comentários maldosos. Quem me conhece sabe. Não tenho nada, ele é um amigo, um querido, um querido. Eu não tenho ligamento com o Alex, sim, nada. Literalmente nada. Agora, pegar o meu passado, me machucar da forma que vocês estão me machucando, porque isso tá doendo dentro de mim. Tá doendo. Olhar pra uma situação dessa e ver que são pessoas de dentro da igreja fazendo isso com você. Pra uma mulher. Uma mulher como eu. Sendo exposta da forma que eu estou sendo exposta, isso dói muito. Eu já estou tomando todas as providências. Irei agora de tarde junto com o meu advogado. Advogado Elito. Vou estar marcando ele aqui. E vou na delegacia prestar um boletim de ocorrências. Então, assim, antes de vocês postarem algo, antes de vocês falarem algo de alguma pessoa, principalmente pra pessoas que estão em devidência, eu não escolhi isso daqui. Eu não pedi fama. Eu nunca pedi pra poder pregar uma palavra e estar em cima de holofotes, nada do tipo. O que queima dentro do meu coração são almas. Uma menina de 23 anos tem um testemunho de vida da forma que eu tenho. não é pra qualquer pessoa. Procurar forças somente em Deus não é pra qualquer pessoa. E vocês sabem muito bem disso. Então, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tomem cuidado com o que vocês veem na internet. Tomem cuidado com os apontamentos, com os julgamentos que vocês fazem às pessoas. Ninguém conhece a minha história. Vocês sabem um pouco, básico, mínimo. Eu não sou de ficar falando. Eu não sou de ficar me expondo. Seja fofoca ou seja fofoca, eu não sou de ficar me justificando. Mas hoje passo todos os limites. E eu tô cansada das pessoas pegarem o meu passado e trazerem pro meu presente. Sendo que o meu presente não é... Gente, obrigado por todas as mensagens. Obrigado a todos os meus amigos. Me ajudando, me ajudando nesse momento. Eu não tô bem, mas eu, graças a Deus, tenho o apoio da minha família, dos meus amigos. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês. Eu espero que vocês entendam literalmente esse momento que eu tô passando. Tá bom? Bem, pessoal, tá aí o desabafo da Carla Minhoto. A gente percebe ela muito abalada com essa situação, até porque ter imagens íntimas vazadas dessa forma não é fácil. Ainda mais pra ela, uma pregadora, uma figura pública. A explicação que ela deu, pelo que eu entendi, porque ela não se aprofundou nos detalhes, mas pelo que eu entendi, ela se relacionou com a pessoa no passado, gravou esse vídeo expondo o corpo pra mandar o vídeo pra essa pessoa. E agora, tempos depois, essa mesma pessoa acha por bem vazar isso na internet. E referente ao idioma, ficou claro que ele não tem nada a ver com esse vazamento, uma vez que a Carla afirma que nunca se relacionou com ele intimamente, e que isso tratou apenas de uma brincadeira, essa declaração que ele fez referente a ela. Então, o idioma não tem nada a ver com esse vazamento, mas uma coisa também fica comprovada, que é o que muitas pessoas suspeitavam. Que essa declaração dele de amor é mais uma tentativa de camuflar os seus verdadeiros interesses. E o idioma também resolveu se pronunciar a respeito disso, até porque, gente, eu tenho certeza que o idioma não fez isso com a intenção de prejudicar a amiga dele, tenho certeza. Agora, prejudicou. Até porque o público que impulsiona as postagens do idioma, em sua grande maioria, estão procurando humor, brincadeira. E quando a Carla associou a imagem dela do idioma, ela atraiu pra si esse público, ganhou mais visibilidade. E foi justamente nesse intervalo que, pelo que eu entendi, um ex dela pega essas imagens e solta na internet. O idioma se pronunciou a respeito disso, só que ele revelou outros detalhes. E eu quero mostrar a fala dele pra comentar na sequência. Dá uma olhada. Ô idioma, xalão, queridos, tudo bem? Infelizmente, eu tô vindo aqui hoje, não por um motivo muito bom. Estou vindo em defesa da Carla Mioto. Eu postei caixinha de perguntas essa semana e me perguntaram se eu estava gostando de alguém ou pensava em casar. Eu mencionei a Carla Mioto, que é uma amiga pessoal minha há muitos anos. Nós dois temos um carinho muito grande como amigos. Entendam bem. E aí eu falei que estava apaixonado porque Carla Mioto é uma pessoa que eu queria pro meu ministério, eu queria uma mulher igual a Carla Mioto, porque ela prega, ela é internacional, ela é bonita. E eu mencionei a Carla, mas ela é minha amiga pessoal. Agora, tem um demônio aí no YouTube que fica expondo as pessoas. Não é a primeira vez que ele tenta acabar com a minha imagem, não. Mas ninguém derruba quem Deus levanta. Eu não vou mencionar o nome dele pra ele não ganhar seguidor. Porque demônio como a sua laia não merece ter seguidor nenhum. Tá bom? Então, já está sendo feito o boletim de ocorrência, porque ele expôs a Carla, ele expôs algo do passado. Porque ela terminou o relacionamento com seu ex-marido e ele não aceitou. Ele expôs um vídeo dela sensual. Então, esse rapaz pegou esse vídeo, esse YouTube, que de YouTube ele não tem nada. Ele não tem nada de YouTube. Muito menos de crente. Viu, irmãos? Porque quem faz isso, acho que nem o demônio faz isso. Ele é pior do que o demônio. Mas as providências estão sendo tomadas. Carla Mioto, eu estou contigo. E a igreja também está com você. Porque a igreja não tolera uma palhaçada dessa, uma patifaria dessa. Deus abençoe, idioma. Não interessa? O resto não tem que prestar? Uou! Rapaz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron. Esse produtinho aqui, um produto 100% natural, à base de plantas, que não faz mal à saúde. Regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa. O Nutron é top! Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que veio no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem para cá, clique aqui e me chame. E aí E aí E aí Obrigado.